Eu estou fazendo uma peça de teatro chamada Missa Igum. Alguém já vai falar? Bom, depois eu comecei a fazer palcos, fotos, desfiles. E aí eu treinei para outra peça de teatro, que é o Rio. Alguém aí também já vai falar dela? E aí eu fiz dois anos de criança com beleza na Rede Globo. E agora estão mais quentitas, como o Fábio. Bom, depois do show do Rio Jackson, se quiser tirar uma foto ou pegar o programa comigo, eu vou colocar aqui embaixo. Obrigada.